Então, o vídeo lá, o Começando Bem 2 de Dragon Age Inquisition tá quase pronto, tá lá sendo mexido, tá na forja E enquanto isso, né, eu costumo ter uns frenesi nostálgico, onde eu começo a lembrar de jogo da minha infância do PS1 E eu baixo pra jogar no emulador, cara, e hoje não custava nada compartilhar a nostalgia com o resto das pessoas do canal Então, antes de mais nada, não custa apresentar o emulador que eu tô usando, no caso é o EPSXE Tem um monte de emulador de PS1 por aí, só que, pelo menos na minha opinião, esse é o melhor, com certeza é o melhor Porque ele é muito mais configurável, tem muito o que se mexer, ele não funciona como um PS1, entendeu Você pode esticar a qualidade dele pra um PC, por exemplo, você pode deixar a resolução interna em Full HD Você pode aplicar filtro de textura, tudo isso sem bugar o jogo, sem bugar alguns elementos básicos, que é o que acontece com alguns outros emuladores Então, se você for pesquisar, é só botar EPSXE, pega a versão mais atual dele, você vai achar a certeza E só pra mostrar aqui rapidão a configuração, né, eu uso esse plugin, que é o PixOpenGL Driver 2.9 Essa bodega aqui, que é o mais configurável e o que menos buga o jogo, que menos buga não, que não buga, na verdade não buga nada Então, você vai em configurar e eu não vou nem explicar coisa por coisa, é só pausar o vídeo aí, copiar essa porra e fazer tudo igual no seu, caso você queira jogar também Só que uma observação, esse Hi-Res Textures não coloca no máximo esse Stretched, que ele vai deixar os pixels quadradões, entendeu Ele vai meio que só esticar o pixel, e esse 2X Sal, essa porcaria aqui, é um filtro de textura que dá uma emendada diagonalmente nos pixels Então, ele fica mais macio, dá um destaque maior nas cores, fica em si, fica mais bonito, entendeu É só o que você precisa saber Então, copia isso aqui, bota no seu emulador e é só alegria Bem, aqui é a minha caixinha de brinquedos Isso aqui são meus joguinhos DPS1 Pelo menos os que eu lembrei de baixar até agora, falta Crash, Crash Bandicoot, aquele Warped, que era o que você viajava no tempo, naquelas bolinhas O CTR, o de carrinho Só que isso foi o que eu baixei até agora, cara, de jogo pra matar a saudade aqui Inclusive eu baixei hoje, Tom e Jerry Cara, eu tenho certeza que alguém aí já jogou essa porra, certeza Se é da época do Prey 1, já jogou Tom e Jerry Na época eu falava Tom e Jerry, é bem mais legal Então vamos matar a saudade, velho Eu baixei hoje, eu não joguei ainda Eu tô jogando essa porra pela primeira vez aqui agora Velho, parando pra pensar, a resolução interna desse jogo Ela parece que é bem maior que o resto Olha isso, velho, olha a qualidade dos desenhos Caralho, eu não lembrava de ser bonito assim E a resolução do PS1, se eu não me engano, é o que? 640x480 A resolução do jogo, do das imagenzinhas que eu vi aqui agora, é bem maior que isso Olha, é bem bonitinho, cara, o jogo Que saudade, puta que pariu, velho Eu lembro que meu pai, ele morava nos Estados Unidos Ele mandava joguinho, brinquedo, esse tipo de coisa E ele mandou um monte de jogo de PS1 Na época era aquele jogo original que era preto atrás, manja E eu como sou um cara muito... Que zela das coisas Eu arranhei o jogo em tipo duas semanas E foi onde eu aprendi que se você lavasse com detergente Prestava de novo, saca? Então esse jogo, as memórias que eu tenho dele é eu lavando o CD com detergente na pia Pra tentar fazer ele funcionar Inclusive até hoje, se eu pegar aquele detergente transparente IP Eu sinto o cheiro dele e me lembra Tom Jerry, entendeu? Eu falo que o detergente é o sabor Tom Jerry Enfim, vamos aqui pra primeira fase Eu lembro que cada página era uma fase diferente Eu lembro que tinha uma fase de uns patinhos, cara Que você tinha... o Tom, ele levava os patinhos pro forno E o Jerry tinha que salvar os patinhos Então você tinha que... era meio que uma corridinha Pra ver quem que salvava primeiro ou matava Ok, pera aí Eu não lembro dos controles, eu não lembro de porra nenhuma disso aqui Pera, pera, pera Como é que taca essa caralha? Pera aí Ah, é, taca com X e quadrado, triângulo e bola No caso, são os atalhos dos itens Eu lembro que você podia fazer armadilha Tipo rádio, é Ele pisca e agora se o Tom passar em frente o rádio Ele vai começar a dançar A TV também fazia isso Deixa eu ver como Isso, a geladeira Eu lembro de tanta armadilha nessa porra Deixa eu ver aqui Opa, opa Geladeira, ele não armou Isso aqui também deixava ele pelado Olha lá o rádio Pena que eu não tenho arma agora Como é que eu pego? Eu não tenho arma, olha lá Ele caiu em duas armadilhas e eu não tenho nada pra atacar Ah, caralho, caralho, caralho Aí Agora eu sei Vassoura, isso aqui tá minha arma Olha lá Toma 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 Bolo dá pra atacar Caralho Geladeira Esse gato sofre, velho Puta que pariu Ai, 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 ai Aquário TV armada Rádio armado Esse aqui eu não lembro se ele armou pra mim Então eu não vou nem passar lá Cara, o jogo é bem mais bonito do que eu lembrava Sério mesmo Ele tá muito coloridinho Muito resoluído É o filtro que eu falei pra vocês colocarem Fica muito massa Ai, 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 ai Eu ia ganhar de perfecto dele Toma 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 Puta que pariu Puta que pariu Pisei na armadura Pronto, Jerry Jerry não Toma Foi Nossa, o HP demora a acabar Winnie Lose Agora a segunda fase Eu não lembro O que que é que entra Eu sei que em cada fase Entra um cômodo extra Da casa É uma coisa assim Ah, eu tenho a opção de salvar Mas eu não posso salvar Puta que pariu Eu posso usar o save Do emulador Inclusive O emulador tem um sistema De save E isso em residente É uma maravilha Puta que pariu Armadilha Ai, dançou Ah, caralho Eu caí na porra da armadilha É legal que passa O desenho do Tom Jerry Na porra da Da TV Toma 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 Eu vou ganhar de perfecto dele agora Guarda-chuva Ai, aqui a sala tinha cola Eu lembro que você pisava na cola Uma coisa assim Ah, mas é panguão esse gato Pera aí Opa Aquário Toma Armei a porra da geladeira Se ele passar na frente Ele vai ficar congelado Com frio Ele ia tacar na bola em mim Deixa eu armar isso aqui Ah, caralho Eu acho que eu mesmo Coloquei essa TV Pra ligar Ué, por que que eu parei também? Ah, ganhei Tá certo Porra, dá dano a essas coisas Ah, tem dinamite, velho Caralho Pera aí Eu jurava com toda fé do mundo Que eu ia pegar o dinamite Que mer... Quem que ia lá encostar no dinamite, velho? Eu ia lá Só eu que ia ter essa ideia brilhante Eu achei que era pra pegar Porra do dinamite Agora vem cá, gato Vem cá, gato Ele armou e eu deixei ele Pra se fuder com a própria armadilha Vem cá, gato Caralho Aí, os dois se fudeu Mas eu ganhei Caralho Cagada Win Agora eu acho que é do patinho Exatamente Fase do patinho Eu lembro da musiquinha, velho Essa musiquinha da fase do patinho Nunca saiu da minha cabeça Eu não lembro Tem que achar os patos Ah, tem que achar Como é que pega? Caralho Aí, ah, se pega como se fosse uma arma Dá pra usar ele Tacar um pato na cara do Tom Sai Aí vai lá Acho que vou soltar no laguinho Ah, é Aí solta Caralho, velho Que saudade Puta aqui pra pegar pá Aí, ele pegou um pato Agora ele vem aqui Lá na cozinha Pra deixar ele no forno Eu não sei se se bater nele Ele dropa o pato Toma Dropa Ai, caralho Não, 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 não Não Dá o pato Dá o pato Dá o pato Ué, ele colocou o pato lá? Colocou Porra Eu não lembro mais onde pega o patinho É, deixa o Tom lá Achei Peguei o patinho Ele pegou? Pegou Que puto Aí Ah é, tem que ter espaço no inventário Pro pato Pra você pegar o pato Tá certo Parece que eu não posso sair pegando tudo na minha frente Agora só mais um e eu ganho Porra, quando eu era pequeno isso era difícil demais, velho Puta que pariu Aposto que essa fase do robô Que é o meu maior pesadelo nesse jogo Pra ver, vai ser bem fácil hoje Patinho Vem cá Vem cá, vem cá Peguei Pronto É, nem precisa matar ele Matar Nem precisa bater no gato Basta salvar os patinhos É, agora é só de bater nele Toma Porra, cola Eu sempre achava que ele lambia essa cola Porque ele Ele abaixa a cabeça Eu nunca entendia Essa animação dele Abaixar a cabeça Que cômodo que entrou agora Que eu não sei Cara, eu não lembrava desse quintal aqui, velho Juro Será que eu joguei a minha vida inteira E não sabia que isso existia Caralho E volta pro quintal, velho Eu não lembrava disso Não lembrava Porra, peraí Não, Jerry Não encosta no dinamite, Jerry Eu vi o Tom entrando aqui Eu tô fudido com essas bombas O que é isso? Invisible Ink Now on LA Onde que é a LA? Tinta da invisibilidade Pra você ver Isso quando eu era criança Eu não entenderia Eu vi essa mensagem aí Pra mim não significava porra nenhuma Tinta invisível Deve ser aqui Não fode, Tom Não fode Tom Quase que eu encostei na bomba de novo Ah, ele pegou a tinta Caralho Eu acho que quando ele pega a tinta Eu não posso acertar ele Pelo jeito Porque eu posso ver ele É, se eu posso ver provavelmente Ah, olha lá Ah, é Na minha tela eu não consigo ver Mas eu consigo acertar Seu puto Toma Nossa Morri Nossa senhora Pronto Eu vou parar de pangueirar Porque eu não conheci o mapa Essa é a desculpa da vez Se você passar andando em uma armadilha Você pega ela Eu não sabia dessa porra Deixa eu pegar uma armadilha aqui Se eu passar andando Eu pego ela pra mim Caralho Eu posso deixar ela em outro lugar Anda Pegou a panela Esse gritinho é demais Colocou 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 Coloca no chão Ah, ela fica um tempinho Antes de É, mas deu Eu tô sem arma agora Passa andando Caralho Ganhei Panguão Agora é do robô Tem que ser do robô Pumping iron Olha só O pote de whey Eu não lembro dessas fases Nenhuma, cara Eu lembro só desse robô Que era a porra Da fase que eu mais apanhava É, ele ia pegando Ele ia pegando Eu bati nele E acabou pisando Esse jogo é muito Ó Opa E ele mesmo caiu Porra Tom Cheaps Skates Também não lembro Devia ter um número Pra eu ter uma noção De que fase tá Essa deve ser A oitava Mais ou menos Nona Sei lá Pornman's Spike Provavelmente o cachorro Vai ficar lá no quintal Quer ver? Caralho Ele fica na sala Que do... É, vai demorar Chegar na fase do robô Pelo jeito Ele fica cada vez mais esperto Puta que pariu Ele me ataca com mais frequência Caralho Deixa eu armar as armadilhas Ah, ele ficou correndo Atrás do rato Que pedido Speed up now Inactive Eu não lembro Ah, é daqui Eu lembro Agora eu lembro Caralho Eu deixei ele pegar ainda Puta que me pariu Foi Ele mesmo se matou Gato burro Seja o robô agora Uma questão de honra Eu tenho que passar a fase do robô Só isso É uma questão de honra Law and order Mais um trocadalho do cadilho Não, não é a do robô ainda É incrível Como não faz o menor sentido Saca? A arquitetura lógica dessa casa Eu subi aqui na porra do... Opa Caralho Tem armadilha na tábua também Eu subi na porra do alçapão Alçapão em cima e embaixo, velho Foda-se Eu subi em cima da casa E ela sai no quintal E do quintal Eu saio no outro quintal da casa Não, mentira Pera aí Eu saio aqui no corredor de novo Caralho, velho Faz menos sentido do que eu imaginava Toma Tom Toma Tom Toma Tom Mechanic Cat Eu acho que não é o robô que eu tava pensando, cara Eu lembro de um robô vermelho Eu acho que é esse gato, sim Deixa eu salvar aqui Já dar uns F1 no emulador Eu quero ver se essa porra aqui na minha infância Era a coisa mais difícil do mundo de se fazer Ah, é eu contra um gato mecânico É uma coisa assim Ah, caralho O filme Pera aí Que porra foi essa, velho Eu não vou perder de perfeito pro gato Caralho, caralho Não, sem chance isso aqui, velho Nossa senhora Agora eu lembro porque era difícil E ele é mais rápido que o rato Puta que pariu, velho Deixa eu contar Tamo fazendo papel invertido aqui agora Tô fazendo papel de tom Nossa senhora Ele tem bola infinita de boliche Caralho Não, tem que ter um ponto fraco Tem que ter alguma coisa pra fazer aqui Cara, isso é código morse Opa, esse barulhinho que o gato faz é código morse Vai Certeza que você vai Se você Se alguém tem paciência o bastante For Inclusive eu vou pesquisar no Google agora, cara Agora, depois que eu terminar isso aqui Eu vou pesquisar no Google Certeza que você tem alguma frase Alguma palavrinha aí Nesse código Caralho Eu vou morrer de perfect, cara Mentira, ele tava caralho perrancado Eu acho que ele pisou em alguma armadilha Sem querer Ele não deve assistir TV É, ele não cai em armadilha Vamos rir Nossa, velho In-fucking-possible Continue Vamos matar esse gato Tome, tome, tome Tome, tome Ele ataca três, quatro vezes de uma vez Aí, dois Não, robô Vai embora, robô Morri? Por que que eu morri? Não, não Eu acho que a manha mesmo é esses ratinhos Vai lá Aí, ratinho É Mais um amor Morri Caralho Olha o HP dele Não, mas agora eu peguei a manha Agora foi Agora foi Agora vai Comecei bem Seguinte É, assim não vai dar O negócio é ir O negócio é abusar desses ratinhos Só isso E acertar ele Que é o mais difícil Tem que antecipar, cara É impossível acertar esse filho da puta Assim que o ratinho parar Encosta no ratinho de novo Ele me atacou Sai, 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 sai Eu ainda quero saber o que significa esse código Mostra O que ele fala Ratinho, ratinho Vai lá Vai lá Vai lá Caralho Ratinho Maçã Não pegou Ô gatinho Vai embora Gatinho Vai embora Gatinho Aí Ratinho Caralho Agora vai Errei Ratinho Ratinho Foi Eu tinha que pegar aquela porra Na verdade eu vou pegar aquela porra Primeiro é que eu fico pelo menos tão rápido quanto ele Anda, anda Nossa, velho Só tem armadilha no caminho Pronto Peguei Ratinho aqui Caso ele aparecer Pronto Agora eu tô rapidinho Pelo menos Deixa eu ir embora daqui Ratinho 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 Só mais uma É bom que eu tô rápido agora Toma, Fih de Égua Um, dois, eu tenho que acertar isso aqui porra, como é que faz, como é que faz, como é que faz se não acertar? Pronto Puta que pariu, velho Foi bonito Foi lindo Foi tesão Foi bacana Enfim, a lista aqui é grande, saca? Tem muito o que se jogar Muito o que se matar a saudade O negócio é deixar isso aqui, velho Nada me impede daqui uns dias simplesmente gravar outro jogo antigão, saca? Porque eu tenho certeza que tem gente que joga PS1 Joga não, mas já jogou PS1 e é massa rejogar esses jogos, saca? Mas enfim, deixa eu ir lá editar o Começando Bem 2, que tá passando a hora Põe na V Falou